O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o cruz credo. O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu. O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu. O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o 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 Paraguaçu. O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu. O Paulistinha se apresentando aqui na Praça de Esporte do Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu. O Paulistinha se apresentando no Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu para jogar contra o Paraguaçu. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nós cada dia, Senhor, Senhor, perdoai a nossa oufez, assim como nós perdonamos a quem os tenham pedido. E não deixeis cair de tração, vale, vale do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita são os vós e para as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em nossa morte, amém. Um por todos, Santo, por um, pode tirar. É, nunca veio assim não. Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Seu amor tocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica comigo Por que você não fica comigo É o mesmo Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Vamos juntos Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você fica